Salve galera, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Avanti Pro e no vídeo de hoje eu vou trazer pra você as mais novas atualizações que a gente fez e lançou lá no evento da Melli XP vocês me viram lá dirigindo o carrinho lá, o Lamborghini lá hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades que a gente apresentou lá naquela feira sensacional beleza? Antes da gente seguir, já clica no sininho, já clica no botão se inscrever aqui e clica no sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades, as notícias e os benefícios que a gente solta pra você aqui no canal beleza? Agora sim, bora pro vídeo galera olha só, já tô aqui então na minha tela do Mercado Livre vamos fazer uma busca de algum produto aqui ó pode ser esteirinha de sofá mesmo que eu vendo ela aqui já vou trazer pra vocês aqui o que tem de novidade mas antes de mostrar novidade, só quero pedir aqui pra vocês sempre que tiverem uma melhoria, uma sugestão de recurso, uma necessidade ou algum problema que vocês querem resolver aí que tem tal recurso, tal isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo clica aqui, vai abrir um formulário pra vocês vocês preenchem, cai na hora pra gente aqui de tempos em tempos a gente avalia todas as sugestões aqui e implementa e desde já meu muito obrigado por você que sempre contribui aí pra gente, beleza? olha só então, a gente rolar aqui no menu lateral a gente já vai ver aqui ó agora a gente colocou essas opções aqui mostrando pra vocês qual é a quantidade de anúncios por idade então, na primeira página aqui temos 10 anúncios que foram criados até 180 dias essa informação pra você usar combinado com essa aqui ó então, tem 3 novatos sem medalha e tem 10 anúncios até 180 dias e o que isso quer dizer? que tem gente nova chegando e que tem anúncio novo sendo criado ou seja, este produto está com boa demanda tem gente nova colocando anúncio novo na primeira página ou seja, se você está começando a vender agora este é um produto legal pra que você tenha no seu portfólio aí um SKUzinho pra você ficar de olho beleza? também temos aqui 8 anúncios até 365 dias e outra informação importante é essa aqui 36 anúncios com mais de 365 dias e qual é a minha maneira de interpretar este número aqui? porque eu acho que essa informação é tão importante porque este é um produto pessoal que é um produto que vende o ano inteiro não é um produto sazonal o ano inteiro tem gente comprando essa esteirinha de sofá esta bandejinha aqui por isso ele é um produto legal de se ter na conta porque ele vai vender o ano inteiro você não vai correr o risco de comprar e ficar com o estoque parado desse produto por conta da sazonalidade você pode correr esse risco se você não fizer uma boa oferta se você não usar o Avanti Pro pra saber o que os concorrentes estão fazendo se você tiver o Avanti Pro aí você vai conseguir identificar tudo isso e vai conseguir sair na frente da sua concorrência beleza? legal? bom seguindo então o que mais que a gente tem aqui de informações no Avanti Pro? olha só a gente tem aqui novos novas formas de ordenação se você rolar a tela mais pra baixo aqui um pouquinho opa agora a gente consegue ordenar aqui por criados em até 180 dias antes a gente tinha ordenação por por data de criação agora a gente consegue ordenar aqui por até 180 dias beleza? então olha só a gente consegue ver aqui inclusive meu anúncio aqui pra vocês verem 20 dias de criação já vendeu 2 tá vendo? anúncio mais novo aqui já com vendas pra vocês verem e olha só que legal e eu consigo ver aqui todo ordenar aqui pelos até 180 dias tá vendo? ele vai rolar pra cá os verdinhos depois vai começar os amarelos se eu quiser saber quais são os anúncios mais antigos aqui mais consolidados eu clico aqui no mais de 365 dias e consigo ver quem são aqui quais são os anúncios quem são os vendedores a idade dos anúncios então por exemplo tem esse aqui com 1808 dias com mais de 1.105 vendas beleza? isso aqui não é que eu vou fazer agora não é novidade mas o que eu quero ver é o seguinte esse anúncio com esta idade como é que as visitas dele as visitas estão se comportando será que esse cara tá com alta de visitas ou não? olha só um anúncio antigão ele tá tendo uma alta de visitas inclusive no mês passado ele bateu o recorde de visitas dele ou seja ele acertou a mão na oferta dele aqui beleza? vale a pena entender o que houve com esse anúncio aqui pra gente ver o que pode ser feito nos nossos anúncios e melhorá-los também beleza? bom o que mais que a gente tem de novidades aqui já que a gente tá falando deste anúncio aqui vamos ver o que que tem a gente sabe que uma informação importante é a quebra de objeção o que que a gente pode fazer nos nossos anúncios pra quebrar a objeção do cliente uma vez que o anúncio o cliente entrou no nosso anúncio o que que acontece o que que passa na cabeça dele quais são as dúvidas que ele tem quais são as objeções o que impede ele de concluir a compra então ele vai provavelmente correr pelas fotos aqui tentar entender se realmente é o produto que ele busca ele pode ficar com dúvidas em várias coisas como a gente não sabe quais são essas dúvidas o que que essa pessoa tem de dificuldade a gente criou este recurso aqui olha só ao clicar neste botão a gente vai gerar um excel com algumas informações importantíssimas fundamentais pra que a gente possa fazer esta análise e melhorar os nossos anúncios então olha só este anúncio aqui ele está com essas métricas aqui ele está com duas avaliações de uma estrela ele está com 3 de duas estrelas 13 de três estrelas 15 de quatro estrelas e a grande maioria de cinco estrelas aqui ótimo uma média de 4,8 de um total de 233 avaliações beleza já vimos que é um produto bom o pessoal dá um feedback bom agora o que será que as pessoas escrevem olha o que será que as pessoas escrevem e a minha dica pra vocês é esta aqui se as pessoas escrevem coisas boas a gente pode usar o que as pessoas escreveram aqui pra incrementar a nossa descrição de produto olha que legal então perfeito top mesmo super recomendo sou a mulher pra essas coisas comprei pra minha esposa e ela adorou olha só que legal então olha só quem quer quem quer agradar a esposa ó já pode colocar lá um você que quer agradar a sua esposa temos o produto perfeito pra você muito bom qualidade boa você pode ressaltar custo-benefício muito bem feito com qualidade final vale muito a pena madeira de qualidade ó o produto é de qualidade mas não durou nem três meses e ainda assim tomou uma nota bom aqui ó três estrelas tá vendo isso aqui você pode tratá-la como quebra de objeção que o produto tem uma durabilidade x desde que cumpra as regras de manutenção do produto tem gente que vai querer lavar o produto e a madeira talvez não vai durar mesmo excelente produto bom e resistente lindo no sofá da sala o suporte de copo fica soltando do encaixe precisei colar então olha só esse caso aqui você pode falar que o produto não solta mas em eventuais casos pode soltar em um simples cola é possível de ser aplicado e colado bonito de boa qualidade aqui são só os bons vamos ver se tem algum que tá falando o ruim bonito acabamento as tábuas descolaram do TNT um pouco mais cedo do que opa um pouco mais cedo do que deixa eu aumentar aqui o texto do que eu imaginava mas você pode colar novamente e beleza então olha só outra pessoa falando aqui que pode ser dado uma manutenção inclusive vocês podem falar lá que o produto tem um volume alto de produção e que pode acontecer ó o acabamento da cor off-white é mais para um tom cinza claro amei legal então pessoal vocês vão conseguir analisar tudo isso aqui imagina você fazendo esta análise aqui dentro do anúncio como é que você faria você faria você ia ter que rolar até aqui embaixo pronto vou começar vou começar a analisar as as estrelas então olha só você ia ter que começar filtrar aqui ordenar e analisar uma por uma aqui olha o tempo que você ia levar para fazer desta maneira aqui e agora a gente já traz tudo para você em forma de tabela aqui você pode inclusive filtrar por exemplo vamos pegar tudo que está de ruim ruim ok esses dois isso aqui dá para a gente falar dá para a gente quebrar a objeção lá também enfim vocês vão quebrar a cabeça aí no seu produto e a minha dica para vocês é entra no anúncio dos seus concorrentes baixa esse relatório de todo mundo e você vai fazer a sua análise o que que tem que a pessoa reclamou no outro anúncio que você pode incrementar no seu de modo que ela se sinta segura que não vai ter esse tipo de problema e outra coisa que vocês vão poder analisar é essa aqui perguntas quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo lá porque as perguntas pessoal porque aqui é onde tem realmente boa parte das dificuldades e oportunidades de novas vendas olha só que legal olha só preciso comprar em quantidade teria alguma diferença será que tem mais gente que se interessa por comprar mais de uma mais de uma quantidade olha só quantos centímetros tem esse círculo que encaixa o copo isso aqui é uma objeção que pode ser tratada na segunda foto lá porque mais gente certamente vai ter essa dificuldade olha só olha só outra pergunta aqui em relação a tamanho quer ver deixa eu fazer o seguinte aqui deixa eu abaixar aqui o o menu vou pintar de amarelo todo mundo que todo mundo que está perguntando em relacionada a centímetros aqui então temos duas pessoas que perguntaram aqui de um total de de 12 perguntas duas querem saber as dimensões do produto então vale a pena lá beleza ó teria alguma diferença para comprar em quantidade vem um vem dois qual a quantidade de frete grátis olha só duas perguntas a pessoa quer saber de maior quantidade se essa pessoa que tivesse um link com maior quantidade já poderia mandar direto para ela olha só ó outra pessoa que se interessa por mais de uma quantidade aqui olha outra pergunta referente a medida aqui tá vendo ó ó cor cor ó de par que é quantidade diferente ó quantidade diferente tá vendo olha só que legal daria para ter mandado link ó esse ele até mandou o link do par ó nesse aqui mas esse aqui ó ele respondeu que tem o par mas não mandou o link tá vendo e aí pessoal pequenas ações que você pode vocês podem agregar no seu dia a dia que vão fazer vocês certamente venderem mais beleza bom espero que vocês tenham gostado dessa nova estrutura dessa forma de incrementar suas vendas e aumentar e melhorar sua quebra de objeção aí em breve mais novidades para vocês lembra de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro das notificações beleza tamo junto galera valeu tchau tchau